Isso aí, gata. Agora a festa vai começar de verdade. Olha, eu não sei se vocês repararam, mas a festa é um chá de bebê, tá? E daí? Não pode ter som? Só falta o Servini agora papinha de neném pra gente. Consegui. Pô, o Fred nem é pro meu presente, cara. E qual é desses caras ali, meu irmão? É muita aditiva na cabeça, Franja, aqui. Olha lá, pegação. Essas garrafinhas que eles estão passando de mão em mão é isotônico? Isotônico. Só se for batizado com água, né? Mas aquela água que o passarinho não bebe, não. Trazer penestra pra um chá de bebê é muito senoção, viu? Não, eu falei com o Fred pra ele não chamar o Marcos. A Catarina falou também. Mas só que tem gente que não escuta, né? Que senso de oportunidade, hein? Tu foi reatar amizade com o cara logo quando ele é suspenso do colégio por causa de bebida, Fred? Tudá, se eu soubesse que o cara ia aprontar, eu não tinha convidado, né? Ô, Gizene! Ô, Gizene! Volta aqui, Gizene! Ô, Gizene! O que foi, Gizene? Ai, Dodô, sabe o que foi isso? Tudo aqui acontecendo e você ainda fica insistindo em me agarrar? Pelo menos a minha compulsão é mais sadia do que a deles. Você não acha? Minha agarração é também quero. Eu também quero, eu também quero. Vem, Angel, vem, Angel. Vem, Angel, vem, Angel. Pelo amor de Deus, cara, até pra mim isso já passou dos limites. Já passou mesmo. Vocês três podem ir embora. A peça já acabou. Já? Mas nem cantou parabéns. É, mas falta muito pro parabéns ainda. Tô servindo salgadinho. Hum, adoro salgadinho. Ih, não deixei cair? Ah, eu pincei. Ih, relaxa aí, relaxa aí, loirinha bonitinha, que a gente vai limpar tudinho, valeu? Valeu? Pera aí. Posso saber o que que tá acontecendo aqui? Ih, me tem mais... Ah, ah! Licenciado. Já vim essa hora, eu não tinha um bom, meu Deus. Ô, dona Marlene, que surpresa a senhora aqui, hein? Digamos que... Vem ver como é que anda o... craque número um do nacional. Imagina, dona Marlene, tem tantos outros jogadores lá que... Mas o número um é você. Eu sei. Na camisa e no meu coração. Me chama de Lene, tá? Sabe o que é, dona Lene? É que eu tava dando um trato aqui na minha chuteira, que eu vou precisar depois, entendeu? Tem coisa melhor pra você dar um trato. Agora você vai ver o que é bom pra tosse. É, Mel e Agrião. A minha mãe sempre passou pra mim desde criança, sabia? É? Não, não faz isso, não. Não machuca que eu sou sem... Ah, chega, 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 chega! Nossa, tá bem, mas eu vou acabar com esse povo. É já, é já, é louco, viu, cara? Calma, não, 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 não. A senhora vai matar a madame? Não rela, faz um dedo no meu cabelo. Tira a mão daí! Tira a mão daí! Vai, 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 vai! Calma. Catarina, você me disse que ia dar um chá de bebê, não uma festa de arromba aqui em casa. Eu não sabia que ia ficar desse jeito, mãe. É que o Fred teve a brilhante ideia de convidar o Marquinhos. Marquinhos? Marquinhos Gonçalves. Aquele que levou bebida pra escola. É, e ele ainda trouxe dois penetras. Um é um playboyzinho briteiro que ele conheceu por aí, a outra é a Ângela. A Ângela que você brigou, filha? É. E vou brigar de novo assim que eu encontrar com ela. Tia Cláudia. Tá cada dia mais gatinha, hein? Óbvio de falar que a filhinha puxou a mamãe, hein? Ai, que maravilha. Era só o que me faltava. Alguém, por favor, pode colocar esses dois num táxi? Antes que eu perca a paciência de verdade. Agora só falta a Ângela. Mas deixa eu encontrar essa por aí, ela vai ver. Pera, pera. Filha, você não vai fazer nada com essa menina. Para. Não vai mesmo. Porque a Ângela tá apagadona lá no meu quarto. Tem alguma coisa de rara com ela, mãe. Vamos lá. Meu Deus. Filha, essa menina precisa ir pro hospital agora. Ela bebeu demais. Ai, meu Deus do céu. Não vai mesmo.